Suponhamos que o José morreu e deixou uma herança para ser repartida entre os seus três filhos, como é que se resolve uma questão como esta na matemática? Vamos juntos, vamos lá! Suponhamos que o valor da herança do José é de R$ 100 mil, e no testamento ele queria que esta herança fosse distribuída entre os seus três filhos de forma diretamente proporcional às idades das crianças. O Zezinho tem dois anos de idade, portanto a parte do Zezinho vai ser dois, aí você acrescenta um X. O Uguinho tem três anos de idade, a parte do Uguinho vai ser três, você só acrescenta um X. O Luizinho tem cinco anos, você só acrescenta um X. Cinco X é a parte do Luizinho. Portanto, já sabemos quais são as partes que cabem a cada um dos três filhos. Professor, e se eu somar essas três partes? Vamos fazer isso. 2X com mais 3X, 5X com mais 5X, 10X. Somando as três partes, isso tem que ser igual ao total que será repartido, o 100 mil. Ah, olha aí, portanto, mandando agora zero embora com zero, descobrimos que o X é igual a R$ 10 mil. Se eu descobrir o X, eu sei quanto vale cada parte. 2 vezes X, 20 mil, é a parte do filho mais novo, do Zezinho. 3 vezes X, 30 mil, é a parte do filho do meio, o Uguinho. 5X, 50 mil, é a parte do mais velho, do Luizinho. É assim que se trabalha a divisão do todo em partes diretamente proporcionais. Um forte abraço e a gente se vê.